Receba essa música do seu coração agora, ela é pra você hoje, Deus escolheu esse momento pra você receber a administração de Josué. Ser forte, corajoso e não ter mais a angústia, o Senhor irá adiante, sua luz te guiará. Ser forte, corajoso e não terás a angústia, o Senhor está vivendo em ti, fortalecerá teu ser. Entregue a Ele todo o terror, entregue a Ele toda a tua dor. Pois Ele um dia já sofreu e só Ele pode compreender. Ser forte, corajoso e não ter mais a angústia. O Senhor irá adiante, sua luz te guiará. Ser forte, corajoso e não ter mais a angústia. O Senhor que está vivendo em ti, fortalecerá teu ser. Nas suas mãos não mais sairás, da sua presença pra sempre estará. Eu sei, pois isso provará. O Senhor que está vivendo em ti, fortalecerá teu ser. O Senhor que está vivendo em ti, fortalecerá teu ser. O Senhor que está vivendo em ti, fortalecerá teu ser. O Senhor irá adiante, sua luz te guiará. O Senhor que está vivendo em ti, fortalecerá tua ser. O Senhor que está vivendo em ti, fortalecerá teu ser. O Senhor que está vivendo em ti, fortalecerá teu ser. Seu forte, corajoso O Senhor que está vivendo em ti Fortalecerá pelo céu Seu forte, ser forte Seu forte, ser forte Seu forte, corajoso Seu forte, ser forte Seu forte, ser forte Aplausos